Na feira, Fernando Pras apareceu na academia de futebol e conversou com todo o elenco. Ele quer se recuperar o mais rápido possível e voltar a ver a gente em campo. Ele está doido para ir assistir o jogo, já que não vai poder jogar. Então é importante ter a presença dele, porque é um cara vencedor e que nos passa muita confiança. Não só isso. Pras também trouxe dicas. Não é possível que todos esses gestos não sejam também sobre futebol. A conversa com Vitor Hugo foi a que mais durou. Contra Chapecoense, o zagueiro fará dupla com Thiago Martins, já que Edu Dracena está suspenso pelo terceiro amarelo. Fora isso, nada de pistas sobre a formação titular no último treino em São Paulo. Apenas uma baixa. Alexandro não apareceu no clube. Ele foi liberado depois de receber uma punição de dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva, por ter sido pego no exame antidoping. O departamento jurídico do clube tem três dias para recorrer. E os atletas estão do lado do atacante. Mas esse momento eu acho que é dele com a família, né? É um momento muito difícil. Você pensa várias coisas, mas sem dúvida ele... O que a gente tinha para falar para ele, falamos. E vamos colocar em prática, que é ajudado no que for preciso. Na parte de apoio, o que nós pudermos fazer. Ele é um jogador muito importante para a gente e esperamos que ele possa dar a volta por cima, se reerguer. Momento complicado também para o goleiro que vai substituir o camisa 1. Fernando Prazer dedicou um tempo também para conversar com os goleiros. O técnico Kuka já sabe que Wagner será titular absoluto. E nesse momento vale qualquer dica do ex-capitão para conquistar ainda mais confiança. Podemos melhorar. Eu acho que não só na atitude, como concentração, parte técnica, parte tática. Eu acho que a partir do momento que você chega no nível que nós estávamos, na liderança, você começa a ser mais observado, ser mais analisado. E aí você tem que procurar formas de sobressair. O técnico faz de tudo para não deixar o clima ruim. Viagem adiantada. Jogadores e comissão chegaram em Chapecó na terça-feira. Concentração, dois dias antes do jogo, que acontece na quinta, contra Chapecoense. Então eu penso que é válido sim. Esse é um momento de sacrifício e a gente está apto a fazer qualquer coisa para sair dessa situação. Enquanto eles vão tentar entrar para a história, o Pras vai dar um tempo atrás das câmeras. Só torceando.